A tão aguardada temporada de Saibro, enfim, começou. É bem verdade, semana passada, ainda fora da Europa, dois torneios ATP 250, portanto, menores. Esta semana temos, então, Monte Carlo, o primeiro grande evento do Saibro Europeu, que vai aí mexer com muita gente. Mas eu vou aproveitar essa deixa, já que o Monte Carlo está apenas começando, os favoritos sequer estrearam ainda, para contar para vocês um pouquinho da história do Saibro, de curiosidades sobre esse piso da terra abatida, como é chamado em boa parte do mundo. Com muita coisa no tênis, há um certo mistério, uma certa dúvida de como afinal surgiu a quadra de Saibro. Vocês sabem muito bem que o tênis, como nós conhecemos hoje, surgiu lá em 1870, 68, 70, depois foi patenteado em 1873, sempre disputado sobre quadras de grama, porque ele era da aristocracia britânica. E nessa forma ainda sobre grama, que ele começou a se espalhar pela Europa, onde os britânicos iam. O que nos diz a história oficial, ou pelo menos o relato mais aceito, é que os famosos irmãos Ernest e William Henshaw, que dominavam o tênis inglês, os dois grandes nomes, os primeiros grandes nomes do tênis, os superstars do tênis, se imaginar, até chegou a haver um calçado, uma sapatilha específica para jogar tênis, com o nome dos irmãos Henshaw. Tão importantes eles foram nesse começo do tênis, não estamos falando ainda aí, no final do século XIX. A história nos diz que o Ernest e o William Henshaw, eles, muito famosos, resolveram passar férias na riviera francesa, a famosa Côte d'Ezur, que são aquelas praias bonitas da França. E, obviamente, ali eles aproveitaram para se exibir, mas principalmente para dar aulas de tênis, onde eles ganhavam muito dinheiro. Qualquer um ali queria ter aulas de tênis com os Henshaw, os campeões de Wimbledon. Só que, obviamente, a quadrigrama que havia ali na França, ela, como em qualquer outro lugar do mundo, se desgastava muito rápido, mais ainda quando se dava aulas, e eles eram muito procurados para dar aulas, né. Então, os irmãos tiveram, eles davam aula num hotel chamado Hotel Boussat, e eles tiveram uma sacada. Eles perceberam que numa cidade ali, muito vizinha, chamada Valorri, havia uma pedreira, né, uma fábrica de cerâmica e de argila. E ali eles podiam pegar aqueles restos, aqueles cascos de cerâmicas e tal, pulverizar, deixar isso em um pozinho bem fininho, e cobriram a quadra com esse pozinho, que, obviamente, até acabou ganhando uma outra cor. Essa cor que a gente já vê hoje, a cor com tom marrom, né, daí viria, então, a Quadricypro. Portanto, eles teriam feito isso com a ideia de proteger a superfície, fazer uma durabilidade maior da quadra de tênis e poder dar mais aulas. Muito bem, essa é a história oficial que quase todo mundo aceita. Mas num trabalho muito interessante, num livro publicado há alguns anos, cerca de 4 ou 5 anos, o jornalista francês Rowan Ricardo Phillips, com esse livro chamado The Circuit, a tênis odyssey. É um livro bem interessante, aliás, eu sugiro pra vocês darem uma procurada aí, The Circuit, ou seja, o circuito, a tênis odyssey. Ele tem uma outra interpretação, né, ele fez essas investigações jornalísticas e ele acaba contestando essa hipótese e coloca uma outra possibilidade que é muito interessante, que eu vou contar aqui pra vocês. A primeira coisa que ele achou muito estranha e curioso é que não há nenhum registro que os irmãos Hanson tenham chegado, se hospedado e dado aulas no Hotel Blossite, lá em Cannes, naquele período que se tanto fala, que seria por volta de 1880. Na verdade, os primeiros anúncios dos jornais locais, dando conta de que eles viriam para a França e que iriam ficar hospedados nesse hotel e dar aulas nas quadras desse hotel, não são anteriores a 1885. Então aí tem um lapso de 5 anos entre o que a história conta e o que ele efetivamente encontrou de registro histórico nos jornais locais. Aí o que aconteceu? Ele foi pesquisar a história do dono desse hotel, o Hotel Blossite. Esse senhor que era dono do hotel, chamava Georges-Henri Gougou-Gouzot. Esse personagem, que ele é meio até estranho na história, porque ele não era um comerciante, ele não era alguém do meio do comércio na França, muito menos no ramo de hotelaria, mas em 1867 ele comprou um castelo numa colina ali de Cannes e transformou esse castelo no Hotel Blossite. Obviamente ele fez muitas reformas, o que o endividou bastante, porque ele queria que fosse um dos maiores hotéis da região, concorria aí com os grandes hotéis. E dentro dessas reformas ele percebeu que seria necessário construir uma quadra de tênis, porque os outros hotéis concorrentes deles já tinham percebido esse movimento dos turistas britânicos, principalmente, que vinham para a França. Então começaram a construir quadros de grama para que esse turista se atraísse pelo hotel e ficasse lá. O que aconteceu? O Gou-Gou-Gouzot teria tido a ideia de cobrir as quadras com terra, com argila, porque ele percebeu rapidamente que a quadra dele tinha um desgaste muito alto e ele não conseguia dar conta da manutenção. Com argila colocada sobre a superfície, obviamente a necessidade de recar constantemente, aparar constantemente, danificar a superfície, diminuía bastante. O que aconteceu? É que o Hotel Bossite acabou se tornando o grande centro de Cannes, de todo mundo que viaja lá para lá, em busca de jogar tênis. Portanto vocês veem aí, nós estamos falando de um período anterior a 1885, quando é dada a ideia de que os irmãos Henshaw foram para a Riviera Francesa. Essas quadras do Hotel Bossite, construídas pelo Gou-Gouzot, ficaram muito famosas, né? Por quê? Porque se podia jogar tênis o dia todo. E isso gerou uma série de notícias, de reportagens, sobre essas quadras de terra, que hoje a gente chama de quadra de saibro, construídas no hotel, que permitiam essa prática. Em um determinado momento, tamanho sucesso que já tinha, o hotel dele era o epicentro do tênis ali na região, o Gouzot resolveu convidar as principais estrelas do tênis da época, então os irmãos Henshaw, para irem ao hotel e fazerem as clínicas, que a gente chamou de clínicas, mas seriam as aulas coletivas de tênis. Claro que esse sucesso todo chamou a atenção dos concorrentes, dos hotéis principais, e cidades como Nice e, principalmente, Monte Carlo, perceberam o movimento e rapidamente construíram também quadras de terra para atrair. Monte Carlo, com o charme todo que ele tinha, acabou se tornando o principal polo de tênis e o grande destino dos turistas nesse período. Obviamente, você vê que combina muito bem o que nós estamos falando, porque Monte Carlo é justamente o grande torneio dessa semana aqui. Só para concluir a história do Bossite, o hotel faliu em 1902, e logo depois, alguns meses depois, completamente falido, o proprietário se suicidou. Outro fato bastante interessante para destacar para vocês, ainda em relação à história do Saibro, é que dos oito torneios mais antigos do mundo que ainda estão em disputa, nada menos que cinco sempre foram disputados sobre o Saibro. Você sabe, é claro, que o torneio mais antigo que deu origem a tudo é o Wimbledon, 1877, seguido muito de perto pelo US Open, quatro anos depois, o US Open também abriu, fez o seu primeiro torneio nacional norte-americano, 1881, que aliás é a mesma data em que também começa o torneio nacional do Canadá, que hoje nós chamamos de Masters 1000. Por que eu estou falando de Masters 1000? Porque esse torneio nacional do Canadá até então era só masculino. Esses, portanto, são os três mais antigos torneios ainda em disputa. Em quarto lugar, logo depois deles, vem Roland Garros. Roland Garros começou a ser disputado em 1891, mas vocês também sabem que nesse período ele era totalmente reservado a tenistas locais. Apenas franceses podiam disputar o campeonato de Roland Garros, que nem era disputado, na verdade, no complexo que hoje leva esse nome. Os tenistas estrangeiros só foram admitidos na França em 1925. E daí, em diante, o torneio passou a ter o nome, que é o nome oficial dele até hoje, vocês devem também saber disso, o nome é Campeonatos Internacionais da França. Apenas em 1928, ou seja, três anos depois, é que foi erguido o complexo que leva o nome de Roland Garros, o aviador que vocês também sabem a história dele. Quase tão antigo quanto Roland Garros e quinto, no geral, vem o German Tennis Championships. Estou falando aqui em inglês, mas obviamente o nome é alemão. Esse campeonato é disputado em Hamburgo desde 1892. Olha quanto tempo, né? Hamburgo é um tradicionalíssimo. Já foi um Masters 1000, depois foi rebaixado pela ATP, Guga ganhou o Hamburgo esse tamanho, vocês lembram muito bem. Aliás, lugar também em que houve aquele terrível incidente com a Mônica Séris, que levou a facada. Dois anos mais tarde, em Hamburgo, portanto em 1894, surge o Nacional da Áustria, que hoje é Kitzbühel. Olha só, hein? Áustria, entre os torneios mais antigos de todos os tempos. E só depois deles é que vem o nosso torneio da semana, Monte Carlo, que foi inaugurado em 1897. É muito conhecida também a história, que de fato o Country Club, onde se disputa o Masters 1000 de Monte Carlo, a sede do torneio, fica na verdade em território francês, e não no principal do Monegasco. Mas ele leva o nome de Monte Carlo, historicamente. Um fato curioso aí pra vocês saberem sobre Monte Carlo, é que na década de 70, ele chegou a ficar quatro anos de fora do circuito da ATP. Ele passou a integrar o WCT, que era um circuito concorrente, houve muita briga entre ATP e WCT nesse período, e nesses quatro anos, com o dinheiro todo que era colocado pelo Lamar Hunt, o Monte Carlo deixou o circuito da ATP, e só foi disputado pelo WCT. Por fim, em 1898, portanto ainda no século XIX, você vê aí, nós temos o oitavo torneio mais antigo do calendário atual, que é Gistad, Gistad que é lá disputado nos Alpes suíços. Uma curiosidade desse torneio é que a altitude, um torneio disputado nos Alpes, portanto na altitude, isso sempre prejudicou, dificultou a presença dos melhores jogadores da época. O que os promotores fizeram? Eles começaram a pagar as despesas, lembre-se, estamos na era amadora, mas os promotores resolveram pagar as despesas para poder contar com nomes mais poderosos, e passaram a dar presentes valiosos aos campeões, o que obviamente não podia ser dinheiro, por se tratar da era amadora, mas entre esses presentes, por exemplo, haviam relógios de ouro. Muito interessante. Para encaixar no que aconteceu na semana passada, o torneio de Houston, acho que é bem legal vocês também saberem que Houston é um torneio também bastante antigo, ele é disputado desde 1910, e o nome oficial desse torneio é US Men's Clay Court Championship, seria o torneio nacional americano de quase de saibro, o que equivaleria ao US Open tradicional. Havia o US Open normal disputado na grama, e esse US Open disputado no saibro. Qual foi a ideia? A ideia da associação norte-americana era fomentar o surgimento de quadras de saibro no lado oeste americano, porque as quadras de saibro exigiam uma manutenção infinitamente mais fácil do que o a grama, ainda mais naquela região dos Estados Unidos. Apesar disso, o Men's Clay Court chegou a ser disputado em Cincinnati, em Indianapolis, e até em Ponte Vedra, na Flórida, até, enfim, se reestabelecer em Houston. Outra curiosidade interessante para você saber é que mesmo o torneio da semana passada disputado em Houston, não é, na verdade, o saibro tradicional. Houve um ano, inclusive, que os organizadores chegaram a importar o mesmo saibro utilizado lá em Roland Garros para colocar nas quadras e disputar, mas, obviamente, é uma operação muito custosa. Esse torneio é disputado, na verdade, em Hard True. Continua sendo Hard True, chamado saibro verde, só que, neste caso, eles obtiveram uma coloração marrom escura. Vocês veem até que a cor da quadra, se vocês assistiram o campeonato da semana passada, ou derem uma olhadinha lá no YouTube, vocês vão ver que é um marrom escuro, bem diferente do saibro normal. Por fim, acho que vale a gente destacar os dois grandes nomes do saibro em todos os tempos. Um deles, se vocês estão carecas de saber, Rafael Nadal, que tem 63 títulos sobre o saibro, maior marca de todos os tempos, 14 deles em Roland Garros, que é uma coleção absurda de troféus em nível de Grand Slam, obviamente, jamais igualado, nem de perto, para qualquer concorrente. E o Nadal possui a maior série invicta sobre o saibro. 81 vitórias entre abril de 2005 e maio de 2007. Computando toda a sua carreira em nível ATP ou superior em saibro, o Nadal tem 91,3% de sucesso. É um número absolutamente extraordinário. Mas é muito importante também a gente lembrar de Chris Everett. Christine Marie Everett. Sete vezes campeã de Roland Garros. E olha, ela não disputou três vezes, por três anos seguidos, entre 76 e 78, ela não disputou o Roland Garros, porque ela peitou a Federação Internacional e decidiu disputar o World Team Tennis, que é um campeonato por equipes muito, muito famoso nos Estados Unidos. E como havia essa briga entre as competições, ela não foi ao Roland Garros e manteve sua participação no World Team Tennis. Portanto, mesmo assim, esses três anos, 76, 77, 78, que ela não disputou o Paris, ela ainda ganhou sete vezes, a maior vencedora em todos os tempos de Roland Garros. E para vocês terem uma ideia da importância da Chris Everett sobre o Cybro, e vocês viram, o Cybro não é um piso que se joga habitualmente, que se treina habitualmente nos Estados Unidos, muito menos naquela época. A Chris Everett ficou invicta sobre o Cybro por 125 partidas entre agosto de 1973 e maio de 1979, quase seis anos sem perder sobre a quadra de Cybro. É uma marca absolutamente espetacular. E ela encerrou sua carreira até com um índice superior ao Nadal. Claro, não dá nunca para comparar masculino com feminino, até porque o masculino nos torneios de grandes lanças são em melhor de 5 sets, ao contrário do feminino. Mas de qualquer forma, a marca da Chris precisa ser destacada porque ela terminou sua carreira com 94,3% de sucesso sobre as quadras de Cybro. é um fato absolutamente excepcional. E por último, para fechar aqui esse podcast especial para contar essas curiosas histórias do Cybro, vamos lembrar aí, né, minha gente, que entre 1974 e 1978, portanto, durante quatro temporadas seguidas, os torneios de Grand Slam foram divididos. Você tinha dois torneios sobre o Cybro e dois torneios sobre a grama. O Wimbledon e a Australia eram disputados na grama e o US Open resolveu mudar a quadra da grama para o Hartru, o chamado Cybro Verde, entre 74 e 78. 77, na verdade, 78 foi inaugurado no National Tennis Center. Portanto, veja que coisa curiosa, nós chegamos a ter aí dois grandes jogados disputados no Cybro simultaneamente na mesma temporada, competindo com os dois torneios sobre a grama, né, hoje nós temos uma situação completamente inversa, um Cybro, uma grama apenas e dois torneios sobre quadra sintética. É isso aí, minha gente, semana que vem eu volto para a gente aí discutir tudo o que aconteceu em Multicar, no primeiro Masters 1000 sobre o Cybro da temporada, temos também importantíssimo final de semana o Brasil enfrentando a Alemanha na BD King Cup, aí liderado é pela Bia Dadmai, vamos torcer aí demais por uma vitória brasileira e aí também o início da temporada de Cybro oficial das mulheres. Semana que vem tem muito mais aqui no Podcast Tênis Brasil. Obrigado e um abraço para todos vocês. Este foi o Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin. Tênis Brasil Tênis Brasil Obrigado.